Vamos lá! Vai, toca, toca! Isso! Aí não vai! Levantar! Arruc! Valeu, senhor! Boa, boa! 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 É... É amei! Só que põe nome que pai parei, entendeu Não sei se trouxeram isso, Amar... Vai Vamos lá! Tomar de balão do seu... Como tem mais, acaba não vai... Isso! Não vai aqui, não vai! Vai indo! Vai ir de ficar dano! De mais nenhum. Vamos virar, vamos virar! Vai, vai, vai Cacete Dois, dois, dois Vai lá, faz assim Faz assim, faz assim Calma, volta, calma Oi, volta, tem dois aqui Faz assim, faz assim Cacete Cacete Ó gente, vamos fazer Um abraço